Olá pessoal, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Hoje eu vou falar sobre conselhos, porque na vida a gente recebe conselhos de várias áreas diferentes. Os nossos amigos querem nos aconselhar, a nossa família quer nos aconselhar, a televisão nos aconselha, a internet nos aconselha disparadamente o tempo todo. Como saber o que acatar e o que não acatar na nossa vida? A gente tem que prestar atenção que o conselho depende muito da interpretação que a gente dá para a comunicação que o outro está nos passando. Se eu interpretar algo e levar para o extremo oposto, normalmente eu vou entrar em um desequilíbrio. Normalmente eu ando a querer explicar muito bem os conceitos que eu estou passando para os meus clientes no coaching, porque se a pessoa usa aquilo no contrário do que ela vem usando, no extremo oposto, ela vai se sabotar, ela não vai encontrar o equilíbrio. Então, eu vim aqui hoje falar sobre três conselhos que a gente acata, que são generalizados na nossa sociedade e que muitas vezes nos sabotam, porque a gente ou não soube interpretar, ou porque é um chavão que as pessoas usam, mas não aplicam na vida delas com resultados. E antes de seguir devidamente para os três conselhos que você não deve seguir à risca, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal se você quiser receber mais conteúdo desse tema. E vamos para os conselhos, então. O primeiro deles é não se humilha. As pessoas, elas usam muito esse termo, isso é muito forte das pessoas não quererem se humilhar na nossa sociedade. Se você pegar a raiz da palavra humilha, ela está relacionada à humildade. Ela está relacionada também ao que vem do chão, ao que está no chão. Relacionando isso ao que está no chão, parece um termo pejorativo, porque você vai ficar por baixo. Mas se você relacionar à humildade, é um dos comportamentos mais importantes que a gente precisa para se desenvolver tanto como pessoa quanto como profissional. Por quê? O que é a humildade? É você aceitar que você não sabe tudo. Então, nem sempre a sua opinião é a opinião certa. Não quer dizer que você está errado necessariamente, e não quer dizer que você tem que ceder para todo mundo. Mas você tem que, no mínimo, parar para ouvir. E nesse comportamento de não querer se humilhar, as pessoas acabam passando por cima dos outros para não sair de trouxa. Esse é um conselho que, com certeza, prejudica a maioria das pessoas. Eu adoro quando eu vou fazer um curso e o palestrante ou o professor fala assim, peguem as minhas ideias que servirem para vocês, e as ideias que não servirem ou que vocês não concordarem, deixe de lado. Mas não descarta a ideia totalmente. Deixe ela de lado. Primeiro, porque o professor nem sempre vai estar certo. Mesmo uma pessoa muito mais desenvolvida que a gente, vai ter seus erros. Ela ainda não alcançou tudo o que ela deveria na vida. Mas você também não necessariamente está certo. Então, deixe a ideia para maturar. Quem sabe você usa e tem resultados com aquilo. Quem sabe você descarta aquilo, mas todo o resto que o professor falou é relevante para você. E nessa de não se humilhar, às vezes a gente descarta toda a opinião de outra pessoa. Se eu estou trabalhando em uma empresa, e às vezes eu tenho um projeto muito importante, eu tendo a não querer falar da minha opinião para o meu chefe, porque ele pode me colocar para baixo, porque eu não quero me humilhar. E aí eu acabo me ocultando, me anestesiando, me apagando diante de situações para não me humilhar. A gente deve se posicionar, e às vezes o posicionamento vai ser uma humilhação na nossa interpretação se o outro não ceder. Nós temos que entender que as pessoas são diferentes e nem sempre o outro vai ceder às minhas opiniões e está tudo bem com isso. Eu posso me posicionar e isso não é uma submissão. Eu não estou por baixo por causa disso. O segundo conselho que a gente recebe de muitas pessoas, e a gente deveria tomar muito, muito, muito cuidado com esse, é a pressa é inimiga da perfeição. A maioria das pessoas na nossa sociedade não começa o que elas querem começar. Por quê? Porque elas querem o perfeito. Eu quero ser aquela pessoa com dois milhões de seguidores hoje, e se eu não sou essa pessoa ainda, então é melhor eu nem começar. Mas a gente tem que entender que essa pessoa passou por um processo muito grande para chegar no ponto que ela está hoje. Ela passou por um processo de desenvolvimento intenso, e foi isso que levou ela para esse patamar. Se eu não começar, eu não vou começar a me aperfeiçoar. Eu não começo o meu processo de maturação do meu produto, ou do meu serviço, ou de mim mesmo. A gente precisa passar por isso. E isso está muito ligado à humildade. Se eu entendo que eu não sei tudo, e eu não vou conseguir saber tudo para começar, eu começo. E aí eu posso ir exigindo qualidade. Cada dia, cada passo que eu dou, eu coloco um pouquinho mais de qualidade. Tenha pressa, sim, porque quanto antes você começar, antes você começa a colocar mais detalhes dentro do seu trabalho, que vão transformando ele em cada vez melhor. E o terceiro conselho que muitas pessoas nos dão, e a gente deveria tomar muito cuidado ao aplicar ele na nossa vida, é sem dor, sem ganho. Por quê? Porque as pessoas entendem que elas têm que sofrer para conseguir conquistar algum resultado. Nós temos que passar por um processo, ele é longo e ele exige disciplina. Disciplina é diferente de dor. Se eu vou na academia hoje, isso faz eu ser mais disciplinada. Pode até ser que eu tenha alguma dor muscular, não é disso que eu estou falando. Mas quando isso me compromete emocionalmente, quando eu estou naquele ambiente, nós temos que prestar atenção. Esse tipo de dor não é um tipo de dor que nós precisamos suportar, porque normalmente ele já nos indica que ou a gente está olhando aquilo de uma maneira errada, ou a gente está usando uma estratégia errada naquela situação, ou a gente realmente se meteu numa situação que não é para a gente. Isso não significa que aquela situação não é para todo mundo. Mas, por exemplo, eu, Marcela. Eu, Marcela, sou uma comunicadora. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar das minhas ideias, eu gosto de incentivar os outros, eu gosto de estar com pessoas. Se me colocarem em uma sala fazendo cálculos, eu vou ficar louca, porque eu não tenho esse perfil detalhista. Quando eu fazia odonto, eu sofria emocionalmente, porque eu pensava, eu não quero fazer isso aqui para o resto da minha vida. E, às vezes, a gente se convence de que a gente tem que passar por uma dor para receber algo, e a gente está passando por uma dor que não vai passar. Ela vai continuar lá. E a gente não vai receber o resultado da forma como a gente gostaria. Pode ser que eu ganhe dinheiro numa profissão assim, pode ser que eu seja reconhecido numa profissão assim, mas a dor emocional vai continuar ali. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Os resultados, quando você está fazendo uma atividade que você gosta, que é mais leve, eles vão aparecendo aos poucos. Claro que para você ter muito sucesso, demora anos, mas cada passo que você dá já te mostra algum reconhecimento, já traz algum dinheiro. Não é aquele tanto que você espera para ser bem-sucedido, reconhecido e realizado, mas você já percebe o andar desse processo. Então, entenda e coloque isso na sua cabeça. Disciplina é diferente de dor. Se eu estudo um assunto no qual eu estou conectado, eu vou me sentir melhor. Se eu sou obrigado a estudar um assunto porque o meu pai está me dando chicotadas ali porque ele quer que eu seja aquela profissão, provavelmente eu não vou me sentir tão bem assim. Então, preste atenção nos lugares que estão doendo para ver se realmente você não está dando murro em ponta de faca. Às vezes a gente tem que mudar a nossa estratégia ou a nossa direção. E esses são três conselhos que a gente deveria prestar mais atenção porque dependendo da forma como a gente anda interpretando eles, a gente vai se sabotar e não vai ser pouco. A gente pode deixar de andar por causa desses conselhos se a gente não souber olhar para eles da forma que faça com que eles nos ajudem. É claro que existe um ponto positivo em todos esses conselhos, mas a gente tem que cuidar muito para não levar para o extremo oposto. Me conta aqui nos comentários como você vinha aplicando esses conselhos e como você pode mudar a sua estratégia para reaplicar eles de uma forma que te ajude mais e otimize mais as suas competências. Então, vamos lá.